Música Ontem nós falamos aqui no SBT Cidade sobre a migração de algumas operações portuárias que a Petrobras de Macaé está realizando para o Porto do Açú, que fica em São João da Barra. O medo, claro, é de que haja mais desempregos em Macaé e por conta disso, hoje o movimento chamado Fica Petrobras foi realizado em frente à sede de Imbetiba. Veja só. O movimento, denominado Fica Petrobras, foi realizado hoje pela manhã em frente à empresa com sede no bairro Imbetiba, em Macaé. O motivo do apelo pela permanência da Petrobras na cidade é o medo de uma alta ainda maior de desemprego, já que com o início das atividades na base do Porto do Açú, em São João da Barra, muitos trabalhadores portuários estão migrando para lá desde o começo do mês. Algumas unidades já foram fechadas, como por exemplo a do Morro de Santa Mônica, e as salas alugadas no Petrófice também já foram entregues. E mesmo que o Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, afirme que não há motivo para pânico, a população segue bastante preocupada. A gente quer carinho e atenção. É, Macaé tem sofrido diretamente com os impactos dessa crise do petróleo e essa ação agora piora mais ainda a situação. A gente quer carinho e atenção. Obrigado.